Fala galera, sejam muito bem-vindos, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como deixar o seu Windows 11 mais rápido, mais otimizado aí no seu computador. Talvez você não tenha um PC tão bom, que tem um processador aí com quad-core, octa-core, e ele não consegue rodar o Windows 11 aí com eficiência, talvez você não tenha um placa de vídeo tão boa também. Mas nesse vídeo eu vou mostrar algumas dicas de como deixar ele mais otimizado e mais rápido no seu PC. Mas antes disso, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo, porque isso dá uma força enorme para a gente. Então vamos lá para a primeira dica, e logo de cara nessa primeira dica você vai perceber que ele vai ficar mais rápido, e vai perceber alguma diferença no uso do seu Windows 11. Então você vai vir aqui no menu iniciar, e vai clicar em cima dele com o botão direito, e a opção que a gente quer é essa daqui, sistema, então basta você clicar e vai abrir, galera, essa janela. E aqui em links relacionados, você vai ver essa opção aqui, configurações avançadas do sistema, então você pode clicar nela também. E vai abrir essa pequena janela, e aqui a gente pode fazer várias coisas, inclusive a gente pode trabalhar aqui na proteção do sistema, criar um ponto de restauração, porém o que a gente quer, está aqui na aba de avançado, e aqui em desempenho, a gente pode tirar os efeitos visuais aí do seu computador, as animações do Windows 11, e isso vai deixar ele de cara muito mais rápido, e você vai perceber isso. Então eu vou clicar em configurações, e vai abrir essa outra janela, e aqui ele vai estar marcado para deixar o Windows 11 escolher a melhor opção para o seu computador, porém você pode vir aqui em personalizar, e pode desabilitar somente as animações, aí os efeitos que você quiser, porém eu recomendo essa terceira opção, que ele vai ajustar para obter o melhor desempenho, e ele vai desativar as animações, aí os efeitos visuais do Windows 11, e você vai perceber que vai ficar muito mais rápido. Então eu vou deixar marcada a terceira opção, marquei, e agora eu vou vir em aplicar, vou vir em ok, ok novamente, agora eu posso fechar essa janela, você pode fazer um teste, e você vai ver que ele vai ficar mais fluido, e vai funcionar muito melhor no seu computador ou Windows 11. E agora a gente vai para a nossa segunda dica desse vídeo, e para isso, a gente vai vir aqui na pesquisa do Windows 11, então aqui nessa lupa, e vai abrir aqui para a gente a pesquisa, e agora você vai digitar painel de controle, aí no seu computador, e agora vai aparecer o aplicativo para a gente, painel de controle, e você pode abrir ele, e vai abrir essa outra janela, e a gente vai vir aqui em sistema e segurança, e aqui eu vou maximizar essa janela, e a gente vai vir em opções de energia, e agora a gente vai criar um plano de energia avançado aí, que vai funcionar muito melhor no seu computador, vai deixar ele mais rápido, embora ele gaste um pouco mais de bateria, se você tiver utilizando o notebook, mas ainda assim, o desempenho compensa. Então aqui na lateral esquerda, você vai ver essa opção, criar um plano de energia, então você vai clicar nele, ele vai te dar as opções para você criar um perfil já pré-definido, tem o equilibrado, tem a economia de energia, e tem o de alto desempenho, então eu vou selecionar esse de alto desempenho, e aqui eu vou colocar um nome para ele, colocar máximo, então eu coloquei o nome do plano de energia, marquei o tipo que eu quero, eu vou clicar em avançar, e aqui galera, eu costumo fazer da seguinte forma, eu não quero que o computador desligue, tanto na bateria, quanto no carregador, então eu vou marcar em nunca, todos eles, e vou clicar em criar, e agora eu vou marcar ele, e agora o meu PC, o notebook, já vai estar utilizando esse plano de energia, e vai deixar o meu computador muito mais rápido, você pode perceber a diferença. Agora eu vou fechar, e agora em nossa próxima dica, a gente vai configurar o nosso Windows 11, para ele utilizar melhor o nosso processador. Mais uma vez a gente vai vir aqui na pesquisa do Windows, e a gente vai digitar aqui, msconfig, e a gente vai fazer algumas configurações no nosso Windows 11, e vai aparecer esse aplicativo aqui, configurações de sistema, a gente vai abrir ele, abrindo essa pequena janela, a gente vai vir em inicialização do sistema, e agora a gente vai clicar em opções avançadas, nessa janela, na aba de inicialização do sistema, a gente vai clicar em opções avançadas, e agora aqui em número de processadores, a gente pode marcar ele, e a gente pode definir a quantidade de processadores, que o nosso computador sempre vai utilizar. Se estiver desmarcado, ele vai estar de forma automática, o seu PC só vai utilizar aqueles processadores, quando for muito necessário, porém, se eu marcando, e definindo, ele vai utilizar todos aqueles, ao mesmo tempo, sempre, quando você estiver precisando. Então galera, feito isso, eu vou clicar em ok, eu vou clicar em aplicar, posso clicar em ok novamente, e ele vai pedir para você reiniciar o seu computador, para aplicar as configurações, porém, eu vou clicar em sair sem reiniciar, e a gente vai para a nossa última dica desse vídeo, a gente vai vir novamente, aqui no menu iniciar, e eu vou clicar em cima dele com o botão direito, e agora, eu vou vir em gerenciador de tarefas, então você pode clicar para abrir, e assim que abrir o seu gerenciador de tarefas, a gente vai vir nessa aba de inicializar, porque agora a gente vai desabilitar, alguns programas aí, que iniciam junto com o Windows 11, então você pode perceber, que às vezes ele fica lento, quando vai iniciar o seu computador, quando você vai ligar ele, então provavelmente, você desabilitando alguns programas, você vai deixar ele muito mais rápido, na sua inicialização, nós temos aqui alguns programas, que você pode estar desabilitando, no caso a Cortana, vou desabilitar ela, eu vou clicar em cima dela, com o botão direito, e vou clicar em desabilitar, e agora, ela não vai mais iniciar junto com o Windows 11, nós temos aqui, da mesma forma, o Microsoft OneDrive, e ele está habilitado, ele tem impacto alto no desempenho no computador, então eu vou clicar em cima dele, com o botão direito, e vou vir em desabilitar, então eu desabilitei, e você pode ter, talvez mais alguns programas aí, porém desabilite somente, que você vê que não é necessário, por exemplo, nós temos aqui, o Windows Security, então, eu não vou desabilitar ele, porque eu sei que é importante, para o meu Windows, então, desabilitei alguns programas, feito isso, eu vou clicar em fechar, e agora eu posso reiniciar, o meu computador, que ele vai aplicar algumas configurações, e agora ele vai estar muito mais rápido, do que antes, e ele vai rodar muito melhor no meu computador, que talvez não, para ser tão bom assim, e não é tão rápido, então galera, esse foi o vídeo, essas foram as dicas, espero que tenha ajudado você, espero que vocês tenham gostado, então se inscreva no canal, deixe seu like, um grande abraço, e até a próxima, valeu!